Quando o verão chegar O mais forte aparecerá E vai nos aquecer Viver é preciso viver Por isso vem Não pare de sonhar Com Deus no coração Sonhar é mais que realidade Por isso vem Contigo eu sou Mas eu preciso de você Pra sempre, sempre ao meu lado Quando o verão chegar Eu quero transformar tudo em amor Um mundo bem melhor Pra minha filha poder brincar Por isso vem Não pare de sonhar Com Deus no coração Sonhar é mais que realidade Por isso vem Contigo eu sou Mas eu preciso de você Pra sempre, sempre ao meu lado Quando o verão chegar Quando o verão chegar Eu quero transformar tudo em amor Um mundo bem melhor Pra minha filha poder brincar Eu quero transformar tudo em amor Eu quero transformar tudo em amor